Olá, sejam bem-vindos ao programa Estética Consciência. Eu sou a biomédica Luisa Budawarins e hoje a gente vai conversar sobre lábios. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar, as queixas mais frequentes, basicamente tudo que você precisa saber antes de decidir realizar um procedimento nessa região ou não. Hoje, os lábios são uma queixa muito frequente no consultório. Grande parte das pacientes tem alguma queixa referente a essa região. Nas pacientes mais jovens, nós temos mais queixas ligadas ao volume dos lábios e ao formato também. Nas pacientes mais maduras, as queixas estão diretamente ligadas ao envelhecimento e às associações. Tudo que for peribucal tende a ser uma queixa dessas pacientes. Nós precisamos entender que a boca, o músculo orbicular dos lábios, ele é um esfínter. Isso significa que ele faz esse movimento de abrir e fechar. Então, nós devemos nos preocupar também com não interromper, não interferir na mobilidade dos lábios. Durante a consulta facial, a gente vai anotar, a gente vai discutir quais são as queixas de cada paciente, escolher fazer um planejamento das melhores técnicas, dos melhores produtos e dos melhores procedimentos para cada caso, variando de paciente para paciente. O lábio, ele está numa região central do nosso rosto, então ele acaba chamando muita atenção e quando bem indicado esses procedimentos, fazem muita diferença, trazem uma diferença muito grande na vida e na autoestima das pacientes. Hoje, o procedimento que a gente mais realiza nessa região é o preenchimento injetável com ácido hialurônico, porque ele é capaz, ele tem o poder de hidratar os lábios, definir melhor os contornos e volumizar, dar volume para os lábios. Para as pacientes que se incomodam com o formato dos lábios ou tem eles muito fininhos, gostariam de ter mais volume, a gente consegue ganhar uma dimensão vertical com esse procedimento, abrindo mais, tendo um espaçamento maior do vermelhão dos lábios, conseguimos projetar, então traz uma simetria para o perfil muito bonita também e a gente consegue também melhorar o formato dos lábios, dependendo da técnica que vai ser utilizada. Hoje nós temos diversas técnicas no preenchimento labial, isso vai variar de acordo com o profissional que fizer o teu procedimento, quais as técnicas ele trabalha no consultório, mas existem diversas e específicas para cada queixa, então a gente pode fazer esse ajuste conforme cada caso. Também a escolha do produto pode variar de caso para caso, inclusive a quantidade de produto. Normalmente nós iniciamos com 1ml de ácido hialurônico, que é a quantidade que vem dentro de uma seringa. Depois de cicatrizado esse lábio, nós vamos reavaliar e decidir junto com a paciente a necessidade e a vontade dela também de volumizar mais ou não. E isso engata numa outra dúvida, um outro medo que existe na maioria das pacientes, principalmente quem nunca fez esse procedimento. 1ml de preenchedor não é suficiente para deixar ninguém com um bocão exagerado. E aí surge aquela dúvida, vou ficar com bico de pato? Isso pode acontecer por dois motivos. Primeiro quando há extravasamento do produto para a parte branca, quando esse produto migra do vermelhão do lábio para a parte branca, que pode acontecer com excesso de produto ou por hábitos da paciente também. pode ocorrer por forças mecânicas de fato. Então, costumes ficar mordendo a boca, colocando o lábio para dentro ou quando toma muito chimarrão, faz uso de canudinho com frequência, isso acaba fazendo com que o produto suba. E quando a gente injeta também muito nas laterais do lábio. Isso traz uma impressão daquele aspecto mais artificial e de bico de pato realmente que a gente chama. Mas o procedimento do preenchimento labial é totalmente irreversível. Nós temos um antídoto, é uma enzima que nós chamamos de hialuronidase capaz de degradar esse produto. Então, ele é totalmente reversível, você não precisa ter medo dos resultados porque a partir do momento que nós aplicamos esse antídoto, ele é totalmente dissolvido e é como se você nunca tivesse feito esse procedimento. E aí, de novo, entra na questão da a escolha do profissional correto para realizar o teu procedimento, o profissional que você escolher para realizar. E, muito importante, ele vai saber como reverter esses casos, quais atitudes tomar diante de cada caso e as orientações que ele vai te passar também. A durabilidade do procedimento varia muito de acordo com cada paciente, mas no geral, normalmente, nós indicamos manutenções de uma a duas vezes ao ano. Claro que varia muito a cada paciente, mas a partir da primeira aplicação, a tendência é que as manutenções durem cada vez mais. Então, depois de um tempo e, claro, não todos os pacientes, mas na maioria dos casos, nós conseguimos espaçar cada vez mais essas manutenções. O procedimento, ele é feito com anestesia, então você não vai sentir dor. É totalmente confortável esse processo, você não vai sentir dor durante todo o processo. E o pós-imediato do procedimento, que é logo quando a gente termina, finaliza o procedimento, ele não é o resultado final. Ali a gente vai ter muito edema, muito inchaço e só depois de aproximadamente 20 dias a gente vai conseguir ter a real noção do resultado final. Mas totalmente, totalmente cicatrizado e totalmente desinchado leva em torno de dois meses, meses, tá gente? De dois a três meses. A partir disso, você vai precisar seguir as orientações do profissional, seguir tudo muito à risca, você precisa ter alguns cuidados depois desse procedimento, como por exemplo, na hora de se alimentar, na hora de tomar chimarrão, aqui no Sul a gente tem muito costume de tomar chimarrão, então isso precisa ser controlado, principalmente nos primeiros dias. O lábio vai ficar muito sensível, então precisa ter alguns cuidados até ele começar a dessensibilizar e começar a desinchar de fato. Com o processo do envelhecimento, de forma geral, as estruturas do nosso rosto se modificam, cedem e não seria diferente com a região dos lábios, que também sofre os efeitos do envelhecimento e tendem a perder volume, ficar mais murchinho, com aspecto mais flácido. Então o intuito com o procedimento, e aí a gente realiza também o preenchimento labial focado no rejuvenescimento, é apenas devolver o volume que já existiu ali naquele rostinho. Apenas devolver o que um dia já foi da paciente, sem conferir nenhum tipo de aspecto artificial, exagerado, que as outras pessoas notem, isso não acontece, gente. Ele fica apenas muito hidratado e a gente devolve os contornos daquele lábio que já estava mais murchinho, ele volta a ter uma vitalidade e é muito interessante a gente observar como rejuvenesce o rosto de uma paciente apenas fazendo o preenchimento labial para rejuvenescimento. E associado a isso, vem as queixas também do envelhecimento, mas ao redor da boca. As ruguinhas periorais, que nós conhecemos popularmente como códigos de barra. Para essa região a gente também utiliza estratégias para melhorar e trazer o aspecto de rejuvenescimento. Nós podemos aplicar fios de PDO, que são fiozinhos que estimulam colágeno. Eles são bioestimuladores de colágeno em forma sólida. São fiozinhos que nós aplicamos debaixo da pele para trazer esse estímulo de colágeno e consequentemente um rejuvenescimento para essa região. Nós podemos fazer também uma hidratação intensa com skin boosters ou preenchimentos com ácido hialurônico de baixíssima reticulação. Isso significa que eles não conferem volume, eles vão apenas hidratar a região e trazer esse aspecto de rejuvenescimento. E alguns tipos de peelings químicos também, alguns ácidos nós podemos usar na região para trazer esse aspecto de rejuvenescimento. Outra coisa que costuma acontecer com o envelhecimento é a distância entre a base do nariz e o arco do cupido, que seria o ponto mais alto dos lábios. Essa distância pode aumentar em alguns casos. Nesses casos, apenas o preenchimento labial pode não ser o suficiente. A gente precisa remover essa sobra de tecido para trazer, reverter esse lábio e trazer um aspecto mais acentuado de rejuvenescimento. Para isso, nós temos um procedimento cirúrgico simples também, que nós chamamos de lip lift. Ele então retira parte desse tecido para devolver o aspecto rejuvenescido para a área. E por último, uma outra queixa associada aos lábios é o sorriso gengival. Nesse caso, a gente não aplica preenchedor à base de ácido hialurônico e nós fazemos a miomodulação desse músculo com a toxina botulínica. E isso significa que nós aplicamos toxina botulínica, muitas pessoas conhecem como botox, né? Nessa região, na região do músculo elevador, levantador do lábio superior, trazendo um relaxamento para esse músculo e aí sim a gente controla a elevação do lábio, que às vezes tem muita força e acaba expondo demais a gengiva. Fazendo esse relaxamento do músculo, nós conseguimos abaixar levemente, essa elevação, trazendo uma exposição ideal de um sorriso mais bonito. De uma forma geral, existem muitos aspectos envolvidos nessa região dos lábios. Muitas técnicas, muitas variações anatômicas que exigem muito conhecimento por parte do profissional que vai realizar esse procedimento. E eu costumo dizer para as pacientes que o lábio, ele é uma construção. É de fato um trabalho artesanal por parte do profissional que vai realizar, do paciente também, e que a cada vez que o paciente retorna, a gente consegue moldar mais e deixar esse lábio cada vez mais bonito. Eu espero que você tenha gostado de saber dessas informações, se você me acompanhou até agora, até o fim do programa, e se isso de alguma forma te encorajou a realizar um procedimento que é desejo de muitas pacientes. E eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí